Tô vendo a senhora usando a pia aí, tá lavando as verduras, que legal, é sempre bom, lavar direitinho. A senhora joga o vinagrezinho também na verdura, na hora de lavar, não? Não sei, dizem que é bom. Mas eu tô chamando a atenção da senhora pelo seguinte, ó, para, para um pouquinho, olha aqui pra TV. Mesmo com esta chuva que deu nos últimos dias, nós precisamos ficar em alerta quando o assunto é desperdício de água. É verdade, viu? Hoje a repórter Vivi traz uma atitude muito legal, que é a atitude do bem, aqui no nosso programa, para um problema que deve ser levado a sério, principalmente neste período do ano que a gente sofre aí com a escassez de água. Mesmo com toda a chuva, viu gente? Tá? Então eu quero que você acompanhe comigo esse BT e acompanhe as dicas que a gente tem com a nossa Vivi. Vamos lá, pode rodar. Nesta época de poucas chuvas, é preciso dar aquela mãozinha para o meio ambiente para evitar que falte água dentro de casa. E em matéria de economia, a Dona Maria só tira a nota 10. A dona de casa pratica várias ações para reaproveitar a água e vai dar algumas dicas para a gente, né Dona Maria? Com certeza. Que dicas são essas? A água, se nós falarmos da água, tem muita coisa linda para a gente descrever concernente à água. É um bem que Deus nos deixou, né? É a criação de Deus. Nós dependemos muito dessa água. Não pode deixar faltar. Não, de maneira nenhuma. Temos que reaproveitar, usar a água, saber mesmo usar, porque um bem não podemos desperdiçar nunca. Então, eu reaproveito mesmo a água, com certeza. Não é porque eu estou pagando, porque eu tenho condições de pagar, não. É porque eu acho que a água tem que ser bem aproveitada e vamos pensar lá na frente no futuro. Com certeza. Para os nossos filhos, nossos netinhos, a nossa família, a geração futura. Temos que pensar nessa criançada, né? E qual que é a primeira dica, então, para a gente reaproveitar a água? Eu reaproveito na cozinha, porque na cozinha a gente gasta bastante água. Com certeza. Na lavagem das louças, entende? Eu separo as louças. E saboa primeiro. Com certeza, na sabodinha. Na hora de enxaguar, você não vai enxaguando peça por peça e deixando a torneira aberta, porque você está gastando. Então, você saiba usar ela com consciência. Na hora da lavagem das verduras, também, eu já, automaticamente, eu pego meu baldinho, ponho ali do lado da pia, uma bacia grande e vou lavando folha por folha, vou lavando e, automaticamente, vai enchendo a bacinha, vou passando para o molde. E depois, o que faz com essa água? Sim, essa água aí, eu vou reaproveitar ela para molhar todo o meu jardim. Agora, saindo da cozinha, Dona Maria, tem uma dica também com a água da máquina de lavar. Roupas, é isso? Com certeza. A água, se eu for lavar a minha roupa, eu separo as roupas, roupas mais fáceis do dia a dia, que não depende, não precisa muito a água. Então, o meu procedimento é esse. Se eu for pôr pouca roupa na máquina, eu, automaticamente, eu programo ela no baixo, no médio, para não levar no alto, porque é muita água, não tem necessidade. Entende? E essa água também, eu coloco meus baldes e já vou pegando essa água para a lavagem do quintal. E a segunda água, do enxágue, eu aproveito ela, guardo ela para a limpeza da casa. Para banheiro, para a limpeza do dia a dia. Eu fico triste quando eu passo nas calçadas, eu fico triste mesmo. A minha alma entristece de ver pessoas com mangueira, desperdiçando água. Eu estou pagando. Gente, o que é isso? E todo mundo aqui em casa tem que seguir as regras da Dona Maria. A Rosa é filha dela e sabe bem disso. Na hora da limpeza, nada de desperdício, não é, Rosa? Não pode desperdiçar. E se ela fica sabendo que eu não usei a água da máquina, ela briga comigo. Ou ela sai e já deixa a água da máquina estar aqui nos baldes. Usa. Quando ela lava a roupa. Então, quer dizer que essa água que você está usando para passar pano no chão, é a água que ela deixou lá já. Da máquina de lavar. Ela deixa do lado. Quando sobra, que ela lava o quintal e sobra, ela deixa reservada nos baldes para outras coisas. E aí dá para limpar a casa inteira com essa água? Dá, dá para limpar. Dá para limpar. Depois, no final, pega uma limpinha, né? Com detergente, com desinfetante, para passar para o final. E a mãe é brava mesmo nesse sentido. Ela é brava, ela pega no pé. E na hora do chuveiro? Na hora do banho? É, eu procuro tomar banho rápido. Eu tomo banho rápido. Ela também, nessa parte, a gente é bem consciente. É isso aí, gente. Consciência ambiental é muito importante. Economizar água é uma atitude do bem.